Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Parlamentares fazem homenagem a personalidades e instituições que têm contribuído com o engrandecimento da cidade. Escola do Legislativo da Câmara firma a parceria que dá desconto em cursos do Senac. Robson Soares, vereador líder do governo aqui na Câmara, deixa o PSD e estuda o convite de pelo menos três partidos. Hoje é quinta-feira, 24 de março de 2016. O TVL Notícias está começando. Permita na Câmara, projeto de lei de autoria do vereador Jens Mantel, do PSDB, que obriga a participação de músicos locais na abertura de eventos musicais com atrações nacionais ou internacionais. Proposta só não valeria para os eventos com capacidade menor ou igual a 2 mil espectadores. Quem desrespeitar essa determinação deverá pagar multa no valor de 10% da arrecadação da bilheteria. O projeto está na CCJ. Vereador Robinho anuncia a desfiliação do PSD. O repórter Vilmar Minosso tem os detalhes. Um dos vereadores mais votados nas últimas eleições, o líder do governo aqui na Câmara, Robson Soares, está de saída do PSD. Vereador Robinho, por que o senhor está deixando o partido? Na verdade, já deixei, foi na última quinta-feira, registrei junto ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral, minha desfiliação do PSD, do Partido Social Democrático, principalmente pela situação política local. Eu sou líder do governo, o PSD tem um pré-candidato à Prefeitura Municipal. E isso é antagônico, né? Eu estou defendendo o governo do PSDB e o PSD tem um candidato a prefeito. Então, para evitar que meus companheiros de partido, na qual ainda mantenham a relação de amizade, de carinho, de confiança, para evitar constrangimentos ao nosso pré-candidato do PSD, para evitar constrangimento aos membros do PSD, eu optei por sair do PSD e procurar um local que não cause constrangimento e possa continuar e permanecer o debate plural, democrático, quanto à decisão da campanha municipal. O senhor já conversou com líderes do DEM, do PR, do PSDB, algum outro partido? O senhor já tem uma tendência, um caminho definido? O caminho é se filiar um partido que tenha a mesma linha de atuação, linha de raciocínio, linha de pensamento do PSD, né? Eu sou liberal por convicção, então a intenção é achar um partido que tenha os mesmos pensamentos ideológicos, a mesma visão, que permita que eu possa continuar ajudando a cidade. Na liderança do governo, eu tive a oportunidade de me aproximar do prefeito e principalmente do secretariado municipal. Tive a oportunidade de levar os anseios e desejos da nossa população, que são refletidos aqui no nosso gabinete, ao secretariado municipal. Tive a condição de levar o pedido dos demais vereadores ao secretariado municipal. Então, essa condição de estar mais próximo é um grande fator no sentido de poder ajudar a solução dos problemas da nossa população. Eu costumo dizer que a população não elege um vereador para ser oposição, ela elege um vereador que possa contribuir na solução dos seus problemas, nos problemas diários que a população vive. Então, é isso que me motiva, isso que me orgulha e é isso que eu tenho feito. E vou procurar um partido, tenho dialogado com vários partidos, um partido que me dê condição de continuar ajudando a nossa população. O senhor continuará líder do governo, independente do partido em que se filiar? Isso, a liderança do governo cabe exclusivamente ao prefeito Napoleão, a escolha. Enquanto ele achar que eu estou servindo, ajudando e contribuindo para a solução dos problemas da nossa cidade, eu vou permanecer independente do partido. E é por isso que a gente vai procurar dialogar e conversar com os partidos que tenham essa condição de permanecer ajudando a cidade na solução dos seus problemas. Muito obrigado ao vereador Robson Soares, o Robinho, que deixou o PSD e está conversando com outras siglas. Tem prazo para ingressar em outro partido até o próximo dia 2 de abril. Vilmar Minosso para o TVL Notícias. Obrigado, Minosso. Agora vamos falar de economia. O blumenauense deve gastar em torno de R$ 160 com presente de Páscoa. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa de consumo da FEComércio. O levantamento ainda mostra que o chocolate em barra e em caixa é o presente preferido e que mais da metade dos entrevistados vai deixar de comprar ovos de chocolate por causa do preço. E veja a seguir. Parlamentares fazem homenagem a personalidades e instituições que têm contribuído com o engrandecimento da cidade. Escola do Legislativo da Câmara afirma parceria que dá desconto em cursos do Senac. Nós já voltamos com o TVL Notícias. Até daqui a pouco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação. Das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história. Na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau. Fazendo parte dessa história. Estamos de volta. O presidente da Câmara, vereador Mário Hildebrandt, do PSB, usou o momento da presidência esta semana para convidar todos os parlamentares para participarem da assinatura de convênios com a Secretaria de Saúde do Estado. Os recursos vão beneficiar os hospitais Santa Isabel, Santo Antônio e Misericórdia, além da Associação Renal Vida. O evento vai ser na próxima segunda-feira, duas e meia da tarde, na antiga SDR. Servidores da Câmara e dependentes vão ter descontos nos cursos do Senac. O convênio que firmou a parceria entre a Câmara de Vereadores e o Senac foi assinado na tarde desta quarta-feira, na sala da presidência. A partir de agora, servidores da Câmara e seus dependentes vão ter desconto especial nas mensalidades dos cursos do Senac. Nós estamos trazendo para a Câmara a possibilidade de formação de seus profissionais no Senac, com desconto em todos os cursos do Senac, desde os cursos básicos até pós-graduação, num valor de 20%. Então, é uma possibilidade interessante, eu acho que amplia bastante a possibilidade dos profissionais da Câmara de se desenvolverem e capacitarem no Senac. Primeiro, pela competência e qualidade do trabalho que o Senac desenvolve. Eu tive, enquanto secretário de Assistência Social, durante muitos anos, parceria com o Senac, sei do modo de trabalho deles e do resultado que isso traz para aqueles que frequentam seus cursos e suas ações. Então, segundo, para que a gente possa beneficiar todos os servidores diretos e indiretos da Câmara Municipal, com cursos, com oportunidade de terem desconto. Inclusive, vamos ter uma parceria direta aqui com curso de oratória gratuito para os servidores da casa, cedido também pelo Senac. A parceria foi proposta pela Escola do Legislativo da Câmara, que já tinha um acordo com o Senac para divulgação de cursos gratuitos, como o de recepcionista de eventos, que já teve várias inscrições e tem até fila de espera. O Senac, que fica no bairro Ponta Aguda, oferece mais de 400 cursos em diversas áreas. O Senac é muito forte na área de gestão, o parte de comércio também, a parte de tecnologia, os cursos de gastronomia na área do turismo e hospitalidade, o Senac está atuando fortemente, os cursos de enfermagem em área da saúde, tanto as qualificações como os pós-técnicos também. Enfim, o Senac dentro da área de turismo, comércio, parte de gestão, ele tem uma gama muito grande. Nós estamos esse ano na escola trabalhando em função de buscar uma qualificação profissional aos nossos servidores, buscando a construção de uma cidadania, não só dos servidores, como também da comunidade. E nós vamos buscar os nossos parceiros na cidade, o Senac e outras parcerias também. Os servidores, eles vão acessar os cursos através da escola, nós vamos estar sempre divulgando os novos cursos, desde cursos básicos até pós-graduação e é para os dependentes também. Câmara presta homenagens a personalidades, entidades e empresas. Veja agora os melhores momentos da sessão ordinária da noite de ontem. Na noite desta quarta-feira, parlamentares abriram espaço na Câmara Legislativa para a valorização de personalidades e instituições que têm contribuído decisivamente com o engradecimento da cidade. Saletes Bardelat, presidente da Aconseg Blumenau, foi quem recebeu a primeira homenagem, representando a Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança. A Aconseg, ela busca os voluntários do nosso município para trabalhar em favor da segurança. Temos policiais muito esforçados no nosso município, mas com certeza todos os projetos que os sete consegues do nosso município desenvolvem em favor da segurança pública voluntariamente e assim, animados pela Aconseg, com certeza isso merece um destaque no nosso município e por esse fato eu estou reconhecendo a Aconseg hoje com esta moção honrosa. O senhor Luiz Carlos Costa, presidente da Liga Blumenauense de Futebol, recebeu moção de louvor em nome da Liga, que completa 75 anos de fundação, do vereador Ians Mantão. Já a moção de louvor à Força Jovem Universal pelos seus relevantes serviços prestados à comunidade foi de autoria do vereador Robinho. A Força Jovem Universal é a juventude que milita na Igreja Universal aqui na cidade de Blumenau e desenvolve um trabalho fundamental, fantástico e impressionante no sentido de tirar o jovem das drogas, tirar o jovem das ruas e poder dar outra motivação à vida dele. Mas mais do que isso, usando vídeos motivacionais criados por eles mesmos, eles participaram de concursos nacionais e foram premiados nacionalmente, tratando da esquizofrenia, tratando das drogas, ou seja, eles tratam de vários temas relativos a problemas que a sociedade vive e tentam, através da sua determinação, da sua função, da sua motivação, poder transformar a vida das pessoas. Essa é a forma que eles encontram para poder ajudar a comunidade e a sociedade. O vereador Zeca Bombeiro foi autor da moção de louvor ao supermercado Moura pela passagem de seus 15 anos de fundação. Quem estava representando o estabelecimento era o senhor Antônio Sérgio de Moura. E o vereador Marcos da Rosa foi autor da moção de louvor a Naturas Restaurantes Empresariais, pelos seus relevantes serviços prestados à comunidade. Para nós, da Naturas, é uma grande honra, depois desses 28 anos de seguimento, no segmento de alimentação empresarial, através do nosso amigo Marcos da Rosa, o Marquinhos, vamos dizer assim, receber essa moção rosa da cidade de Blumenau. Nós estamos em Blumenau há muito tempo e é a primeira vez que recebemos algo do município. Estamos muito honrados e ao mesmo tempo emocionados por ver esse retorno do município e da comunidade para todos que estão há mais de 28 anos no mercado. Doutor César Augusto Wolff foi homenageado pelo vereador Ivan Nates pelos trabalhos realizados à frente da OAB Blumenau. Como vereador, autor não pôde estar presente. Quem entregou a moção foi o presidente da Câmara. A satisfação é enorme. Eu acho que o reconhecimento do poder legislativo a qualquer cidadão, qualquer munícipe, é motivo de orgulho. A razão disso é a condução da OAB do Brasil, a subsessão de Blumenau. Eu tive a passagem por dois mandatos de presidente, cada um de três anos, concluí no ano passado. O vereador Ivan Nates entendeu de fazer essa moção de louvor e creio que é um reconhecimento à classe e à sua condução. Então a gente fica bastante contente, é motivo de júbilo, sem dúvida nenhuma. O Hospital Santa Isabel recebeu moção de louvor pelos 35 anos de instalação e realização de transplantes. E também pelo alcance da marca do milésimo transplante de rim. O autor da homenagem foi o presidente da Câmara, Mário Ildebrandi. É uma honra muito grande poder estar aqui representando as equipes responsáveis, toda a equipe responsável pelo transplante. Porque o transplante não é obra de uma pessoa só, mas um grande grupo de pessoas que tem que trabalhar de forma harmônica, conjunta, a fim de que os resultados sempre sejam melhores em prol do paciente. Algumas repartições públicas estão fechadas hoje devido ao ponto facultativo decretado pelo governo estadual. Locais como Delegacia Regional, Ciretran, Setor de Confecção da Carteira de Trabalho e Cine não atendem nesta quinta-feira a população. Como amanhã é feriado, o atendimento só volta ao normal, então, a partir da segunda-feira, depois da Páscoa. Já na Prefeitura de Blumenau, hoje o dia é normal, só que amanhã, sim, em alguns setores, como a coleta de lixo comum, ficam apenas de plantão. Os demais aí fechados amanhã é por causa da Sexta-feira Santa. O Centro de Educação Infantil e todos os postos de saúde, por exemplo, ficam fechados também amanhã. A quinta-feira iniciou com pouca nebulosidade aqui no Vale do Itajaí e durante a tarde desta quinta-feira o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura máxima aqui para Blumenau atinge até os 28 graus. Mas, entre o final da tarde e principalmente à noite, ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente vão manter o céu com mais nebulosidade e também há condições para chuvisco rápido e de forma bastante isolada, especialmente no período da noite aqui para Blumenau. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Para mais notícias aqui da Câmara, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site camarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta quinta fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri